Música Voltamos ao debate sobre o Rio Marinho e sua importância ambiental para a região da Grande Vitória e da Bahia de Vitória. Casamata, a gente sabe que o Rio Marinho é um dos que alimentam a Bahia de Vitória, né? Um dos problemas da poluição, porque o Rio acabou vinando uma cloaca, né? Uma grande cloaca a céu aberto, por conta do esgoto, né? O que o projeto prevê para o Rio Marinho? O deputado já estava falando da questão da desapropriação na beirada, né? Porque a desapropriação já é decorrente de um processo de não fiscalização do poder público, né? De permitir, né? Permitir ao longo do tempo, né, deputado? Não funcionando, tanto o Estado quanto os municípios. A ocupação de áreas que jamais poderiam ser sido ocupadas. A revitalização do Rio Marinho não é tão somente uma resposta ao meio ambiente, à ecologia. Nós vamos transformar ao longo do Rio Marinho num novo vetor de desenvolvimento. Nós vamos descentralizar tanto Vila Velha quanto Cariacica. O entorno desse Rio Marinho vai ficar tão bonito, tão aprazível, que vai ter essa oportunidade de ter o aumento da autoestima de toda a população ribeirinha naquela localidade. É importante ressaltar que ao lado do Rio Marinho tem o canal marinho. Até a década de 70, final da década de 70, a Cezã tratava a água ali, bombeava para a casa de bombas lá em Cobir de Cima, que abastecia Vitória. Então, a importância desse rio, além de histórica, ela é desenho. Esse rio foi crucial para o desenvolvimento da Grande Vitória, do Espírito Santo. E está esquecido. Além do Rio Marinho ter essa importância que você acabou de falar na Bahia de Vitória, nós temos o Rio Formate, que ele deságua, próximo àquela siderúrgica, antigamente de Metaupém, agora de Santa Bárbara, ele deságua num delta, forma um delta, que quando está muito cheio, quando chove muito, conforme o deputado falou, ele desce para o Rio Marinho. Isso provoca uma cheia que inunda a Grande Cobilândia. Então, o trabalho da revitalização do Rio Marinho não é só o Rio Marinho, tem que entrar o Rio Formate, toda a bacia. A importância da água, isso está chegando na consciência dos nossos gestores, que a água é finita. Então, nós temos que ter essa responsabilidade, além do turismo, além do desenvolvimento urbanístico, além das construções que vão estar naquela região. Na realidade, um projeto como esse vai revitalizar, inclusive, a área urbana, porque é uma cirurgia urbana. Vai descentralizar. Importante essa colocação do Casamato, Almir, em relação à questão do Rio Formate. Também o governo assinou, junto com a Prefeitura de Viana, um convênio de cerca de 15 milhões também para a revitalização do Rio Formate. Viana tem sido também um município muito impactado com as chuvas, sofrido constantemente, constantes alagamentos e pessoas desabrigadas. E o governo do estado já assinou um convênio também com a Prefeitura de Viana, os mesmos moldes para a revitalização do Rio Formate. Mas, falar do Rio Marinho e do projeto em si, é importante a gente salientar que cerca de mais de 150 mil famílias, mil pessoas, melhor dizendo, serão empatadas diretamente por essas melhorias, tanto nos municípios de Vila Velha e no município de Cariacica. Além disso, nós teremos ali uma facilitação da mobilidade urbana, porque como a gente pode ver na imagem do projeto, previamente estartado pelo governo, nós teremos nas duas margens do Rio, vias de circulação de veículos, o que faria uma ligação direta até ali o eixo de Santo Quarto, da Grande Cobia ali. E isso daria uma mobilidade muito grande. O Rio será transpassado também pela Rodovia Leste-Oeste, que é um novo boom de desenvolvimento naquela região, da Grande Castelo Branco, da Grande Rio Marinho de Vila Velha também, será impactada, Grande Vale Encantado, por essa rodovia. Então, essa região, ela sofrerá nos próximos 5, 10 anos, uma valorização importante, não só o erguer da autoestima da população, mas sofrerá impactos comerciais importantes. E essa revitalização contribuirá muito com isso, e principalmente com o problema crônico que nós temos, que é a questão da mobilidade urbana. Aproveitando o senhor, que é de Cariacica, tivemos agora, acompanhando o orçamento de um shopping, o Shopping Mochuara, que também vai ter um papel importante de revitalização da região próxima da Ceasa, de Cariacica, que já era tempo, Cariacica é um município que sempre foi tido como um problema na Grande Vitória. É importante aquele empreendimento para o nosso município. Você vê, Vila Velha já está na sua construção do terceiro, quarto shopping, aí, e Cariacica está surgindo o primeiro shopping Mochuara. É interessante que lá naquele lançamento, conversando com os empreendedores do shopping, eles diziam que quando foram fazer a pesquisa, o pessoal dizia, mas tem que trazer produtos mais baratos, tem que ser um shopping mais popularesco, e eles priorizaram a questão de fazer um shopping de qualidade. Isso já impactou na região. Os imóveis ali já estão sendo supervalorizados, eles também estão em uma localização estratégica, no eixo da 262, da 101, de frente à Ceasa, próximo ao terminal de Campo Grande, no eixo da rodovia Leste-Oeste. Então, isso também vai trazer um desenvolvimento muito grande para o município de Cariacica. Casamata, fala um pouquinho sobre essa cartilha. Tudo isso que nós estamos falando, Almir, passa pela educação, passa pela escola, desde quando o aluno entra na escola. Ele tem que ter conhecimento do seu entorno. É mais fácil um aluno próximo do Rio Marinho conhecer sobre as pirâmides do Egito do que saber a história do Rio Marinho. É verdade. Se ele não conhece a história do Rio Marinho, ele não sabe a importância, ele não dá valor. Então, a gente, quando fez essa historinha, a gente contou, né, nessa revistinha, a história do Rio Marinho, como surgiu, jesuítas, por que que Arasatiba era importante para a Vitória, por que que o Rio Marinho era importante para esse desenvolvimento de Vitória, a parada que fazia lá no Rancho Forte, lá na ruína jesuíta. Tentar passar para o estudante, para esse aluno, a importância desse rio, tanto como o rio, tanto como a água. Eu faço questão de frisar na água. Nós não estamos plenamente conscientes do que significa isso, a água. E o Rio Marinho, ele pode voltar a ser um rio revitalizado e pode trazer muita qualidade de vida para, não é só para aquela região, para toda Cariacica e Vila Velha e Vitória. O que faz com que Vitória gaste tanto com o tratamento de lixo da Baía de Vitória, exatamente é o Rio Marinho, o Rio Formate, que leva essa cloaca que você falou, que formou, leva para a Baía de Vitória. Vitória também tem muita participação nisso aí. Ela que recebe os resíduos. E nós temos uma sorte ainda, a Vila Velha... Nós estamos em uma região muito intrincada, né? Quer dizer, o que se faz em Vila Velha ou Cariacica vai refletir na Bahia, que reflete em Vitória. A nossa sorte em Vila Velha, em termos a praia urbana mais bonita e aprazível da Grande Vitória, a Praia da Costa, é que a corrente marítima não leva isso para Vila Velha. Isso volta para Vitória. Isso fica em Vitória. Essa iniciativa foi sua aqui, Casamata. Mas você tem uma série de parceiros, né? Fala um pouquinho sobre isso. O que apoia um projeto como isso? Uma associação comercial na Grande Comilândia, que é a Cisco. E na época, esses comerciantes ficaram sensibilizados com a história, depois de conhecer a história, e ajudaram a patrocinar a edição dessas 5 mil revistinhas, que nós vamos voltar a reeditar agora. Várias empresas, pequenas e médias. Pequenas empresas também. Olha, é da maioria, né? E nós estamos fazendo um vídeo. Um vídeo sobre, né, quando chegou essa boa notícia aí, que a gente achava que não ia acontecer nunca, mas o empenho da Assembleia via Sando do Locutor, o empenho dos prefeitos envolvidos, que isso é um rio estadual, isso é um rio municipal, ele divide dois municípios, né? Essa... Nós estamos... A gente fez um vídeo. A gente espera que esse vídeo seja distribuído, a gente conseguir patrocínio também, seja distribuído nas escolas, para os alunos entenderem o que significa esse rio marinho. Dentro disso, Almir, se me permitiu, é importante a colocação de fazer com que os alunos da rede pública tenham conhecimento da questão do rio marinho, e foi até tema de uma indicação minha ao governo do estado, para que inclua na grade curricular, né, dos alunos da rede estadual, aulas relacionadas às questões ambientais, né? Nós estamos aguardando, estive conversando com o professor Klinger e com o governador Renato Casagrande, para que isso seja, de fato, inserido na grade curricular a questão da educação ambiental e o conhecimento para que os nossos alunos, nos seus municípios, tenham conhecimento da história ambiental da sua região. Bem, nós vamos agora a um último intervalo. Voltamos já. Tchau. 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 Tchau.